Ah, não aguento mais ficar nessa jaula horrorosa de rato Oh, de rato, né? Porque tem um monte de rato ali do lado Não era pra eu estar aqui Ai, aquele Jerry, ele vai se ver comigo E agora, como é que eu saio daqui? Eu tenho que fazer alguma coisa pra sair Será que dá pra cavar aqui um buraco? Dá pra cavar Ou pra cá Não é possível? Eu preciso pegar, sei lá Alguma coisa pra quebrar esse vidro? É! Será que eu consigo tirar esses aqui? Esses ferros aqui? Não dá, não dá, não dá Oh, que coisa Já sei Ratinhos Ratinhos Oi, olha pra mim, ratinhos Vocês querem queijo? Se vocês me tirarem daqui, eu tenho muito queijo lá na minha casa Ai, galera, olha só que Gato imbecil ali do lado Eu tô falando sério Se você quiser, eu posso ligar agora É, eu posso ligar agora pro meu primo Que tá perto dele de casa Ele pode pegar um queijo e trazer pra todo mundo E aí, o que vocês acham? Ei, cala a boca, novato Aqui é ratoeira É o fluxo, meu irmão É isso aí, véi Tá tirando, Malu Ai, ai, ai Eu posso tentar, sei lá Ligar pra o bombeiro Eles vêm aqui Eu finjo que deu algum problema E eles vêm pra cá Fala Já sei Que tal o Ibama? É A gente fala que eles estão maltratando a gente Eu não vou fazer nada contigo não, seu gato Cala a sua boca Vê se arruma um jeito de sair sozinho Porque aqui, pelo menos, tem comida e queijo de graça Tchau, valeu Ai, ai, ai Esses ratos não tem jeito mesmo É bem difícil Por isso que eu detesto esses ratos Se você comer eles, vai ser muito bom Ah, ok E agora, o que eu faço? Será que eu chamo? Hum, e se eu chamar o Ibama e falar assim Ah, Ibama Eu vou tentar Aqui, ok Yes, pronto Agora, tô ligando Ah, espero que alguém atenda Tá demorando Chamada a cobrar Para identificá-la Diga seu número E a sua salvação Valeu Oi E aí, é do Ibama? É, é do Ibama Fala O que você quer? Olha, é o seguinte Tem uma loja de pets que estão maltratando os animais E se eu fosse você, vinha aqui correndo Qual é a loja de pets que tá maltratando os animais? Qual é o nome dela? É o Petcia Petcia? É Mas essa loja de pets é do Ibama Poxa, mas como assim, né, Ibama? Tem que ter engenho Ah, que coisa não é possível Ah, esse telefone serve pra nada Já sei Tem um buraquinho aqui Eu vou tentar passar de você, hein Ai, ai, pera Minha cabeça tá atrapalhando Ok Opa, isso Ah, não acredito Ai, daquele rato Cheguei Ai, tem que vir em casa Que que é isso? Não acredito, esse rato fez isso Ah, já sei o que eu vou fazer Eu vou colocar aqui Maçã E vou tampar com isso daqui Ah, não acredito, esse rato Ok Vou colocar queijo aqui Pra atrair ele Ah, 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 ah Aê, agora eu vou colocar pra cá Beleza Também Ficou show de bola Não acredito Esse Jerry acha que eu sou o que? Otário Ok Vou colocar mais queijo pra cá, hein 1, 2, 3, é o suficiente Ai, beleza, só quero ver se esse rato vai conseguir Ah, mas que rato danado mesmo Ok, vou pegar essa picareta que vai me ajudar Beleza, quebrei, haha Ah, beleza, pode ser por aqui, tranquilo, mané Consegui construir a minha máquina de clones E agora eu posso fazer dois de mim mesmo Ai, cacete Caraca, maluco Que maneiro, eu sou super tecnológico, mano Haha, troquei, troquei, troquei Tá, agora é o seguinte Deixa eu fazer isso aqui, ó Pei 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 Agora sim vai funcionar essa bosta Tá, agora eu vou fazer o teste em uma ovelha Eu acho que eu vou ter que pegar uma ovelha por aqui Eu tinha capturado alguma ovelha E colocado ela por aqui Deixa eu ver se ela ainda tá aqui Beleza Cadê as ovelhas? Ah, tá aqui Vou pegar tu mesmo Vambora, vamos pro meu estádio Vem cá Vem, 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 vem Vem cá, maluca O seu nome vai ser Dolly E eu vou te clonar Ok, beleza? Vai, vem cá, ovelha Vem Vem cá, ovelha Maluco Vem, vem cá, ovelha Vai Pronto Fica aí Ok Agora eu vou clonar você pra fazer o teste 3, 2, 1 e... Caraca Funcionou, malandro Viraram duas Agora toma Ah Valeu Beleza Já fiz meu experimento Agora eu vou clonar eu mesmo Aqui Ok Aqui Ok Toma Beleza 3, 2, 1 e... Caraca, você é meu clone Ei, fala aí, cara Beleza? Caramba, malandro E aí, beleza? Qual o seu nome? Meu nome é Jerry, ó céu O meu é Jerry também O que? O que a gente tá fazendo aqui? Cara, tu é meu clone, mano Vambora, vem, 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 vem É, tô indo O que eu vou fazer? Cara, sobe lá em cima E pega todos os textos que você achar, cara Pra mim E depois você me devolve Ah, beleza Pode deixar, cara Ah, aí você está Ah, vou te levar pra vigilância sanitária Caraca, o que é isso? Vambora Bora Ah, caraca Beleza, madrinha Cadê ele? Ué Cadê o... Cadê o Jerry? Hum, o que é isso, mano? Que doideira, cara Que barulhinha é essa? Ah, onde é que ele tá? Onde é que ele foi? Ah, Tom O Tom tá lá no pet shop O que será que aconteceu com o Jerry clonado? Que porcaria, cara Eu não faço a menor ideia Será que ele foi capturado por um monstro zumbi gigante? Do Plants vs. Hobbes? Eu não faço a menor ideia Caraca Ah, mano Onde será que ele foi? Onde será que ele foi? Eu vou vasculhar a cidade inteira atrás dele Porque se meu clone for... For pego Eles podem descobrir o meu DNA E pelo meu DNA Eles podem descobrir quem eu sou E... E descobrir a minha fraqueza Não pode ser isso Não pode, não pode Calma aí Antes de eu ir Toma Ah Eu comprei um silenciador pra minha arma E tá muito silenciosa Beleza? Mas que estranho esse barulho Hum Que beleza, maluco Que maneirão Que interessante Que empolgante Ah Beleza Ok, aqui, 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 aqui Pet Shop Cadê ele? Ei, Ratarada Ele não tá aqui Vocês viram um gato por aí? Sim, nós vimos um gato por aqui E ele fugiu Pela grita da buraco Caraca, ele fugiu pela grita da buraco? Que porcaria Então O Tom deve ter fugido dali E ido pegar Eu E aí ele fez essas armadilhas As minhas ovelhas estão fugindo E aí ele fez as minhas armadilhas Virarem pra mim mesmo Então Ele capturou O meu clone Achando que era eu E ele vai matar o meu clone Ah Isso não pode acontecer Isso não pode acontecer O que eu posso fazer agora? Não sei Eu não faço a menor ideia Eu não sei se eu vou pra 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 procurar ele Não sei se eu vou ficar aqui Eu não sei o que eu faço Só sei que tem ovelha no pasto Eu não sei se eu vou ficar aqui